O crocodilo de acima de um metro de comprimento entrou no quintal deste cidadão por volta das 20 horas deste sábado, mas ninguém foi atacado. Junito, engenheiro, deparou-se com o animal em frente à casa onde mora, quando saía de tomar banho, no bairro da Manga Mascarenhas, na cidade da Beira. Levei aquele bairro, fui tratar a água, porque eu queria entrar na água, quase banho. Então, logo de repente eu vi onde, estou a ver ele, está perto da porta. Está perto da casa de banho? Não, 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 da porta da casa mesmo. Então, depois daí, como um gajo, eu tentei da minha maneira, levei aquela água, lancei para ele, levei pedra, bateu o gajo na ponta do quê? No rabo dele. Então, consegui pegar ele. Se não sei, ele é uma coisa de ser mandado em casa, feitiço, eu já não acabo de entender. É o terceiro animal a ser achado nas mesmas circunstâncias na unidade de Mbátue. A situação é preocupante não só para os moradores do bairro, como também para a estrutura local. Desconhece-se a proveniência destes répteos, apenas sabe-se que na beira existem dois criadores, cujas quintas estão distantes deste local. Não sei onde estão a sair, não sabemos, porque pela ajuda do chefe do posto, foi ao local onde se cria crocodilo para ir ver e procurar saber se tem a fuga dos crocodilos também lá. Lá está protegido, como que está. Agora já não sabemos de onde que saem esses crocodilos, nós não estamos a saber. O primeiro caso há ano, encontramos a entrar dentro da casa de alguém, conseguimos neutralizar. O segundo, até hoje, ainda não conseguimos matar, está dentro de um charco. O terceiro, que eu fui chamado mais, está na zona onde tem um prédio, aqui na zona. Se esses crocodilos são pessoais, também evite. A estrutura do bairro apela aos moradores a serem mais vigilantes para com as crianças, que vezes sem conta, se fazem os charcos para pescar e tomar banho. Porque as crianças têm uso de costume, vão com mosquiteira pegar os peixinhos. Por isso, estou a pedir para o mundo, população, fiquem em vigilância com as crianças. A semelhança dos dois últimos crocodilos, este animal também será entregue às autoridades para dar o seu devido tratamento. Doido. Doido. Obrigado.